Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Você sabe como usar have to no sentido de obrigação? Se você disser I have to do something, I have to do something, isso significa que é necessário fazer algo ou que você é obrigado a fazer alguma coisa. Então agora vamos ver alguns exemplos. Você não pode virar aqui, você tem que virar à esquerda. You can't turn right here. You have to turn left. You can't turn right here. You have to turn left. O Bob não pode sair com a gente nessa noite. Ele tem que trabalhar tarde. Bob can't come out with us this evening. He has to work late. Bob can't come out with us this evening. He has to work late. Semana passada, Tina quebrou o seu braço e teve que ir para o hospital. Last week, Tina broke her arm and had to go to the hospital. Last week, Tina broke her arm and had to go to the hospital. Nesse caso, usamos do, does ou did em perguntas e frases negativas. Por exemplo, O que eu tenho que fazer para tirar a minha carteira de motorista? What do I have to do to get a new driving license? What do I have to do to get a new driving license? Atenção! Não usamos what I have to do nesse caso. Vamos ver outros exemplos. Susan não tem que trabalhar nos sábados. Susan doesn't have to work on Saturdays. Susan doesn't have to work on Saturdays. Atenção! Não usamos Susan hasn't to nesse caso. Você também pode usar have to para falar do futuro. Eles não podem consertar o meu computador, então eu terei que comprar um novo. They can't fix my computer, so I will have to buy a new one. They can't fix my computer, so I will have to buy a new one. Talvez o Tom tenha que trabalhar amanhã. Tom might have to work tomorrow. Tom might have to work tomorrow. Very good! Agora faça um pequeno diálogo com have to nos comentários aqui embaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook, e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Tchau! Tchau!